Eu passei por equipes do interior de São Paulo, Série B, trabalhei muito com base, eu sou um treinador que vem da base, não sou um treinador teórico, sou um ex-atleta. Vamos falar assim, trabalhei no clube atleta de São Roque, União Suzano, União Mogi, nesses clubes eu não tive uma passagem, só tive duas passagens em cada um. Ano passado, quando o Kleber me fez o convite para vir para cá como auxiliar, eu já estava como treinador, mas eu pelo desafio, por ser o Nordeste, por se tratar de uma grande equipe do Nordeste aqui, eu aceitei o desafio. Então, acho que a gente fez um grande trabalho, fizemos todos juntos um grande trabalho, fiz parte da comissão, mas eu na realidade não era auxiliar do Oliveira Canindel, era o auxiliar técnico do clube. Então, o Oliveira saiu com outra equipe, eu já não fui com ele, fiquei esse tempo aqui na realidade, o treinador nunca fica parado, por mais que você está parado, você sempre está se reciclando. E teríamos a Copa Paraíba, o William fez o convite para mim, a gente já estava até adiantado na montagem da equipa da Copa Paraíba, não é segredo, só deu três equipes, só quatro equipes. E, novamente, agora, o Oliveira era o treinador, eu aceitei o convite do William do Kleber de vir novamente como auxiliar para cá, mas, na sequência, o Oliveira acertou o CSA. Então, aí fizeram o convite e me efetivaram. E aí vem o negócio, a grande pergunta, acho que para todos vocês aqui, mais ou menos assim, se você está preparado, eu digo para você que eu estou preparado há três anos já, então, a oportunidade veio e eu vou, a palavra é agarrar com unhas e dentes aí, e vou tentar fazer o máximo possível para dar alegria para essa nação raposeira. Está sendo apresentado aqui contigo, aqui, ó, esse aqui é um, né, tem o Célio Roberto Ferreira, que é o outro auxiliar, tem o Laguza, Alexandre Laguza, preparador de goleiros, inclusive, eu gosto de ressaltar, Alexandre Laguza, ele foi treinador, ele está voltando para cá pelo grande trabalho que ele fez, que o Pantera, que era o goleiro que ele trabalhava, foi escolhido o melhor goleiro da Copa do Nordeste. Então, o Laguza como profissional, mais do que provou, que tem que estar aqui conosco novamente, né. E o preparador físico é o Rodrigo, né, é o Rodrigo Carvalho, preparador físico, estava na Imoré, Rio Grande do Sul, né, deve estar chegando aí, calculei, lá pelo dia 2, dia 3, aí o resto é o restante da comissão, Rodrigo Carvalho.